No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como criar o perfil de venda no Instagram. E tá começando mais um vídeo, e nesse vídeo você vai aprender como criar o perfil de venda no Instagram, beleza pessoal? E se você gostou da sua ideia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e volta pro vídeo. Na tela que eu vou te mostrar, eu vou mostrar pra você agora como criar o perfil de venda no Instagram, beleza? Então vamos lá rapaziada, eu vou entrar aqui no meu perfil, que eu vou mostrar pra vocês, passo a passo, como que cria o perfil de venda no Instagram. Então é isso aí pessoal, esse daqui é o meu perfil de venda de unhas, beleza? Manicure, pra você que é mulher vai se dar muito bem nesse perfil. É muito simples pessoal, eu simplesmente coloco aqui as pernas, beleza? Então vem aqui ó, Davi, eu coloco a chamada pra ação que está na página de venda, beleza? Eu simplesmente confio a chamada pra ação que você encontra na página de venda do produto, como eu vou te mostrar aqui agora. Sim, pessoal. Eu tirei o print aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Então aqui ó, tá vendo aqui ó, aperfeiçoem-se com nossos cursos online profissionais e aumente sua qualificação e faturamento. Então eu peguei esse, eu peguei essa copie e coloquei navio no perfil, beleza? Então é isso pessoal, é simples assim. E nos posts, você vai simplesmente pegar o post de unhas e manicure sobre o seu nicho e vai simplesmente colocar esse, essa chamada pra ação na descrição. Então, eu vou mostrar pra você aqui ó, aqui meus amigos ó, beleza? E também, claro, tem a nossa, as nossas ternes e aqui uma chamada pra ação. Então é isso pessoal. É desse jeito que você pode criar o perfil de venda noitador, beleza? Você vai simplesmente pegar a chamada pra ação que tá lá na bio, que tá na fórmula de venda no perfil, no nicho. E você vai colocar na bio e também na descrição do post. E vai fazer dois post por dia pessoal. Dois post por dia ou três, como você quiser, beleza? Então eu vou fazer um post aqui agora pra vocês, pra vocês verem como é fácil. Você vai simplesmente pegar aqui, tirar o clip. Vou colocar aqui pro lado. Você vai tirar o clip. Vai vir aqui, editar, pra pegar uma descrição. Vai copiar, vai colar no seu novo post, beleza? Então tá aqui meus amigos. Então é isso pessoal. É assim que criar o perfil de venda, se você não vai se preocupar com o seguidor nem nada. Você vai simplesmente fazer posts, seguir a pessoa logicamente, pra ganhar mais seguidores. E é isso pessoal. É o perfil de venda, não lembra, não é o perfil pra ficar engajando, etc, etc, tá bom? É o perfil pra você matar a pessoa lá na bio na venda, tá ligado? Então você chama a pessoa direto na bio. Tá ligado? Deu uma travada aqui pessoal, mas é isso. E se você quiser aí, aprender passo a passo como que eu crio esse perfil, fazendo tudo certinho, passo a passo. Eu vou deixar essa aula disponível dentro do meu curso, foi todo isso, beleza? Que o link do curso tá na descrição do vídeo. Que pessoal, ó. Então é assim meus amigos, ó. Sem rolação, sem nada. É o perfil de venda pra venda, tá ligado? Você posta e já manda direto pra pessoa pra comprar. Se ela se interessar, tem o curso e tudo mais, beleza? Essas séries aqui na bio, é muito importante você colocar. Porque com essas séries você pode atrair mais pessoas, beleza pessoal? E aqui, claro, eu tô seguindo as pessoas aí, né? Eu tô seguindo aí, eu entendo pessoas, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E mais detalhes sobre como fazer passo a passo o perfil pelo Instagram, da forma que eu ensinei aqui no vídeo, tá dentro do meu curso, portanto no Instagram. Então se você que já é meu aluno do curso, dentro do curso eu já disponibilizei essa aula, passo a passo, como criar o perfil de venda pelo Instagram mesmo. Então é isso meus amigos, tamo junto e até o próximo vídeo.